Bumba 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 Bamba Bumba Bumba B magnets. As costinhas do folclore A festa vai começar É alegria misturando as cores Da cultura popular E a Flavínia foi brincar Abre a ponteira A Nina Rodrigues quer passar E meu boi Estrela do meu luar Meu boi É São João Do Maranhão É moço Eu quero ver Meu povo Levantando o poeira no ar Barqueiro campeão Do meu boi a boiã De que eu errar E meu boi Estrela do meu luar Meu boi É São João Do Maranhão É moção Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver O meu boi O meu boi O meu boi A estrela da alva A bailarina Deixou saudades No boi O meu boi O meu boi O meu boi O tiranã A estrela da alma A bailarina Deixou saudades No boi O tiranã Música Uma barbadinha, cala a boca e na água E subiu na ilha como o verbo da manhã Uma barbadinha, cala a boca e na água E subiu na ilha como o verbo da manhã A estrela da alma, a bailarina Deixou saudades do boizinho de agrã A estrela da alma, a bailarina Deixou saudades do boizinho de agrã Chegamos aqui, a fazenda aqui em Achichá É, eu tenho uma péssima notícia As coisas aqui são muito caras Muito caras mesmo Não dá, eu não aconselho um pouco de apoio não O povo agora só está parando aqui Porque é organizado, é bonito Mas é muito caras coisas aqui Muito caras mesmo Não é pouca cara não, é muito caras Então, não aconselho Eu não aconselho, como via, eu não aconselho Porque eu sou contra a exploração das pessoas Eu não aconselho, não aconselho Eu sou totalmente pronto Para mim tudo tinha que ser mais barato Então, negativo muito bonito, muito organizado Mas muito caro Muito caro mesmo Não gostei Primeira vez que eu estou vindo Espero que nunca mais eu volte Porque eu gosto muito de viajar Eu gosto muito de parar nesses blocos de apoio Mas para estar explorando meus dois Mas Mais a comida A gente acha que ia ficar mais rurita ainda Lá atrás Ela é bem na entrada aqui De Achichá Que só nasci Você terminará Com meu pensamento Vai Amor, você não sabe Sabe o quanto eu já estou sofrendo O meu coração Você me proporcionou O meu final me deu somente gratidão Eu agora estou sozinho Na procura de outro amor Não sei se estou preparado Para sentir a mesma dor Será que está sozinha? Será que está acompanhada? Não posso imaginar Não sei se estou preparado Porque eu não sei se estou preparado O meu amor Amor, venha pra meus braços, que só assim, porque terminará com a minha pensação. Música Eu sou o João, eu vou guarnecer a minha brincadeira, e quero que vá na frente, abrindo as torpeiras, de qualquer terreiro que o meu boche dá. Música Peço pra Deus, ilumina o meu batalhão, pra que dê muitas alegrias pro povo desta nação. Me precisa de paz, de respeito e muito amor, pra que possa seguir a vida e esquecer todo o sofrer. Música Também peço a Deus, que ilumine o meu viver, pra me cantar, boi de orquestra e fazer festa pra você. Também peço a Deus, que ilumine o meu viver, pra me cantar, boi de orquestra e cantar o meu guarnecer. Música Eu sou o João, eu vou guarnecer a minha brincadeira, e quero que vá na frente, abrindo as torpeiras, de qualquer terreiro que o meu boche dá. Música 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 Eu sou o João, eu vou guarnecer a minha brincadeira, e quero que vá na frente, abrindo as torpeiras, de qualquer terreiro que o meu boche dá. Música 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 Tem um baboi na ilha, tem tambor rufando na pedra de encantaria. Música Tem um baboi na ilha, tem tambor rufando na pedra de encantaria, e o meu brilho da terra chegou, com todo o seu batalhão, pra cantar tuada em São Luís do Maranhão. Música E o meu brilho da terra chegou, com todo o seu batalhão, pra cantar tuada em São Luís do Maranhão. Música Já preparei minha trincheira, já segui minha fogueira, fiz a minha obrigação, morena brejeira, do sorriso encantador, se você me der um beijo, eu te dou o meu amor. Música 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 Música